Bom dia meu povo! Bom dia povo! Eu sou a Silvia, eu a Cides, estamos no canal Caminhos de Kombi! O que nós estamos fazendo? Um cafézinho, esquentar um pãozinho na frigideira e tá aqui ó, um docinho de jambo, já tá aqui no pão, aqui ó, nosso café da manhã nossos vizinhos ali já também, já estão aqui tomando um café, o cafezinho deles tá passando ali e acompanha nós nesse dia que esse lugar é maravilhoso! Subi o drone pra vocês aí dá uma olhada onde que nós estamos aqui nesse amanhecer, coisa mais linda! Tchau! 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 lugar, que marzão gostou, gente vamos tomar um caldo com a gente? não vai muito no áudio não liga muito com o áudio não porque, gente, muito vento muito vento mesmo consegui subir o drone hoje cedo, mas agora eu ponho na caixinha de estanque aqui, um pouquinho aberta, pra ver se quebra um pouquinho o vento aqui, mas já já a gente vai mergulhar nesse marzão vai levar vocês a mergulhar nesse marzão aí que coisa gostosa que coisa gostosa aqui está o mar e aqui o delta do rio aqui, ó, onde ele está desaguando muito bonito esse lugar muito, muito, muito lindo mesmo o povo ali está tomando um banhozinho de rio aqui é o rio e aqui o mar muito legal esse lugar muito bom mesmo gente, isso aqui é um paraíso isso é mais do que um paraíso isso aqui é um cartão postal nossa, que lindo esse delta aqui que lindo, 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 lindo mesmo uma mancha de areia que vem pra dentro do mar aqui e a praia e essa água é a coisa mais linda muito bonito gente, é oficial eu estou com algo muito precioso aqui na mão que até hoje eu não tinha achado ninguém mais pata d'água do que eu, né então eu vou pegar o meu troféu e passar para a varete ela é oficial agora, hein a pata d'água do grupo é sério isso é o salto mais bonito do youtube, gente olha lá tu vai lá ver a imagem do pescador lá pescando daqui a pouco bate um peixe na rede aí a gente vai ajudar ele para tirar o peixe achei aqui na beira da praia, ó que alguém ficou sem zóio ficou ceguinho olha os peixinhos aqui olha rendeu o bicho rendeu os peixinhos aqui, ó olha a peixaria esse deu deu dia já é, esse aqui é de tomar com cerveja e não usar deu a pesca olha e a foto, hein olha o trai da pessoa, hein olha o do beguinho depois daquele banho o que que temos para hoje? é a especialidade da casa o que que é a especialidade da casa aqui? todo mundo já sabe é o carreteiro, né, de linguiça, gente carreteiro de linguiça um alhozinho, cebola os nossos vizinhos ainda não comeram ainda ainda não comeram o carreteiro? não experimentaram a especialidade da casa então vamos ver tem mais um visitante hoje, vai, mostra lá e tem mais um visitante hoje aqui e ele já apareceu no nosso canal aqui ele tá andando ó, nós estamos andando de Kombi ele tá andando de bicicleta e ele ainda consegue acompanhar nós esse camarada aqui, ó eu falei que nós estamos andando de Kombi e você de bicicleta você tá conseguindo acompanhar nós não sei se é você que anda rápido ou nós que andamos devagar acho que é os dois, né acho que é os dois, né nós estamos aqui só esperando a boia sair, né então vamos ver o que que tem ali mais na outra Kombi ali de comida e aqui a dona Gorete na outra panela só experimentando comida olha tá saindo uma carninha moída e mais um pouquinho de coisa que tem aqui ah, aquele resto daquele feijão fava de ontem pensa num feijão gostoso, hein pensa num feijão temperado e ainda daqui a pouco uma saladinha de cebola com tomate com alguma coisinha e aí vai ficar o nosso almoço logo, logo nós mostro pra vocês nós almoçando aí o carreteiro todo mundo conhece já como é que faz, né então nem vou mostrar mais tem até receita deles pois é tem receita tem receita assim tá, dá pra sair eles vão saber sim eles conseguem é um arroz com linguiça quem sabe quem tá seguindo é arroz com linguiça pronto frita tudo aqui e põe arroz com silo frita tudo e ponha é quase igual tem receita mas ao invés de você usar o frango lá naquela receita de galinhada na panela de pressão você usa a linguiça e faz tudo na panela de pressão igual aquela lá bom que essa bichinha aí mais ou menos vocês estão vendo o almoçinho está aqui pronto né o repartido pão não é para o arroz aqui que é aventureiro não pode jogar fora a comida não pode não arrozinho de ano de noite nós tá aí o arrozinho tá aqui a gente repartiu um pouco o pão com cada um pra ninguém ficar sentindo falta, né até pro convidado que sobrou olha lá e vem com a gente comer aqui é o famoso, né é o trope o carreteiro o carreteiro do caminho de Kombi que é a especialidade da casa que nossos convidados não tinham comida ainda, hein então vamos almoçar, gente bora vamos fazer uma oração aqui quem vai fazer a oração hoje? pode ser faz aí, Luiz Senhor Deus Todo-Poderoso Senhor Pai do céu e da terra muito obrigado por esse momento obrigado pela presença do nosso irmão aqui o Rafael sim, meu Deus louvamos pela vida dele peço que o Senhor abençoe esse nosso alimento e esse pessoal é delas pessoas que nesse mundo não tem o que comer Deus abençoe todos nós abençoados vamos almoçar, gente olha que almoço mais bonito, gente tem até uma saladinha olha e aí, Luiz tá bom? tá ótimo servidos? depois fala que vida na estrada é ruim, né o que aconteceu aí, moço? ganhamos uma cajuína olha aí original geladinha, gente olha que vidão e o Luiz ali lavando louça, gente depois vocês falam que nós é as minhas brabas não é não olha que delícia vamos tomar uma cajuína aí, gente? vai lá depois daquele almocinho supimpa um pouquinho de trabalho né porque quem é youtuber tem que trabalhar, né e vem com a gente nos caminhos de Kombi tchau tchau